Perdão, Deus, fervente, perdoai, Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja sempre conosco. O tempo da quaresma é um momento oportuno para vivermos a conversão exigida por Jesus, arrepender do secreto do Evangelho. Meditando o caminho do salvaio percorrido por Cristo, somos convidados para este arrependimento, contemplando as dores sofridas por nosso Salvador. A campanha da fraternidade é, a cada ano, uma iniciativa concreta para realizar mudações que testemunhem um profundo arrependimento e uma verdadeira sensação, em âmbito pessoal, comunitário, social e social. O Papa Francisco nos convida a refletir sobre uma proposta firme de responsabilidade coletiva que possa levar à fraternidade e à amizade social perante os males que ameaçam a paz no mundo. Se a quaresma é um tempo propício para nos fazer meditar com mais intensidade sobre todas as formas de pecado, precisamos, em primeiro lugar, reconhecer que não estamos sozinhos nessa caminhada. Temos a consciência dos males que pesam sobre toda a nossa família humana. Ó Pai, ao iniciarmos a Via Sacra vivida por Vosso Filho, queremos nos colocar dentro das estações e partilhar os Seus sentimentos. A lei da experiência radical de amor, vivida por Jesus, em favor de cada um de nós, gere fruto de santificação em nossas vidas, por Cristo nosso Senhor, que é convosco por viva e reina, na unidade do Espírito Santo. Amém. Agora vamos caminhando para a primeira estação. É aonde? A primeira estação. que bem? Verdade! Perdão, né? Perdão, né? nascida! Perdão! Perdão! Nascida! Amém. 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 Primeira estação. Jesus é preso e condenado a morte. Cantemos. Amém. 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 Seja a paixão do Redentor Que por nós sofreu martírio Morreu por nosso amor Que por nós sofreu martírio Morreu por nosso amor Os céus cantam a vitória Brilhoso Senhor Jesus Cantemos também na terra Glória a Santa Cruz Cantemos também na terra Glória a Santa Cruz Desenitação Jesus Caio no primeiro dia Pela cruz é o oprimido Pela tua salvação Pela tua salvação Pela virgem dolorosa Vossa mãe tão piedosa Perdoai-me meu Jesus Perdoai-me meu Jesus Nós nos adoramos Senhor Jesus Porque pela vossa Santa Cruz Relímpios do mundo Que eu lhe darei descanso Que eu lhe darei descanso Tomai sobrevando o meu juro E apreciei de mim O peço monstro E o mundo de coração E encontrarei descanso para vós Pois o meu juro O que eu lhe darei descanso Tantas vezes Nossa comunidade Desolada por causa da matriz Desonvenada daqueles que estão no poder Eles não se conheciam Mais na tua mãe Faz o cuidado O que eu lhe darei descanso A cruz é bem ganhada Por que eu lhe darei descanso O que eu lhe darei descanso Para que o grande do mundo O que eu lhe darei descanso Com visão Ampa e leve por diante Uma reformulação integral A abrangência mundial Interessificar Os vários atletas de ficar aqui Senhor Jesus Porque toda a nossa Pequena Recomendamos Tantos homens e mulheres Línguas e japonesas Da desigualdade E da interferência dos poderosos Eles de algum modo Caem com o rosto Escofem as consequências E da desigualdade Daí-nos Não se parecia E ensinai a vossa igreja A sua testemunha Do vosso amor Tudo transforma Amém 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 Amém. 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 Ajuda-nos, Senhor, em vossa infinita vontade. Ajuda-nos, Senhor, em vossa infinita vontade, a do que vai avisar e conduzir a nossa propriedade, para todos os leitos, em unidade da vossa igreja. Amém. Pai nosso, que é a vida de Deus, que nos amamos, que cada um seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. E com nós, que cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas me trazem de um mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita seus olhos entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso reino, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó Deus, Jesus, perdoai-nos o fogo do Império. Levai as almas todas para os céus, E socorrei principalmente as que mais precisarem da vossa indígena. Amém. 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 Vem conosco, vem caminhar. Santa Maria, vem. Vem conosco, vem caminhar. Santa Maria, vem. Implicação. O primeiro ajuda Jesus a carregar a cruz. No caminho do salvário, o abscissí do necessário. Não lhe pegue auxílio, não lhe pegue auxílio, não lhe pegue auxílio. Vem conosco, vem. 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 com o auxílio de todas as pessoas de boa vontade. O vosso exemplo nos leva a tomar parte na vida da igreja. Capacitai-nos, então, a contribuir ativamente na missão e formar em nosso peito e coração verdadeiramente com parceiros de modal. Pai nosso que estás no céu, Santo, que caso seja o vosso nome, venha a nós o vosso bem, seja feita a vossa vontade, nasce na terra como o céu, com o nosso que está na vida de Deus. Pai nosso que está na vida de Deus. Pai nosso que está na vida de Deus. Assim como nós perdoamos a quem for feliz, e não nos deixeis cair em renação, mas livrai-me do mal a mim. A ave Maria cheia de graça, Senhor e Deus. Vem liga seus órgãos e caras de 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 Deus. Amém. 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 a Vossa Santa Cruz remite o mundo. 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 É Jesus consolador. A Vossa Santa Cruz remite o mundo. 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 O Senhor, nada poderá me avalar, nada poderá me derrotar, pois minha força e vitória tem o nome e é Jesus. Nada poderá me avalar, nada poderá me derrotar, pois minha força e vitória é Jesus. Nona estação, Jesus cai pela terceira vez. Cai e ser a vez prostrado, pelo peito redobrado, dos pecados e da cruz. Dos pecados e da cruz, pela virgem dolorosa, Vossa Mãe tão piedosa, perdoai-me, meu Jesus, perdoai-me, meu Jesus. Nós os adoramos, Senhor Jesus Cristo e vos bem-dizemos. Compreta a Vossa Santa Cruz, meu Deus, Senhor. Ele, é do que nem causa de vida, não considerou o privilégio ser igual a Deus, mas o do amigo, assumindo a forma de cego e tornando-se semelhante ao ser humano, é encontrando em aspectos humanos, humilhante, fazendo-se o mesmo homem até a morte, o nosso do Senhor. Nós podemos saber que o anúncio do Senhor ele é um exalinhamento total de Cristo, e eles vão cair sobre o peito da cruz. Tudo para que os homens e mulheres pudessem refazer o caminho da fraternidade e retornar à comunhão com o Criador. Para isso, Ele nos convida a tomar os dúvidos de perdão e de autêntica reconciliação. Aqueles que perdão de verdade não esquecem, mas renunciam a deixar-se dominar pela mesma bunda destruidora que os leitores. Quebram o círculo vicioso, creiam o avócio da força de a destruição. Senhor Jesus, contemplando Vossa terceira queda, compreendemos que hoje está até o extremo do esgotamento e do cansaço, aceitando toda a humilhação que o caminho do Calvário oferecia. Vossa única vontade era reconciliar a humanidade como Pai. Dá-nos a graça de, seguindo o exemplo de destas, não colocar munílios na nossa doação pessoal, para sermos agentes da reconciliação e do perdão, de modo a superar as divisões e romper com o círculo vicioso da maldade no mundo. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Vosso nome. Venha a nós o Vosso reino, seja feita a Vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos caiu, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tinha ofendido. Não deixeis cair de graça, a humilhação de uma honra. Amém, Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Amém. Amém. E não o conhecemos, entre nós está, que nós o desprezamos, entre nós está, que não o conhecemos, entre nós está, que nós o desprezamos. Veste meditação, Jesus é despojado de suas vestes. Das suas vestes despojado, todo chagado e pisado, eu vos vejo, meu Jesus, eu vos vejo, meu Jesus. Pela vida indolorosa, nossa mãe tão fiedosa, perdoai-me, meu Jesus. Nós nos adoramos, Senhor Jesus Cristo, e nos bendizemos. Pela vida indolorosa, nossa mãe tão fiel, meu Jesus, eu vos vejo, meu Jesus. Pela vida indústria, eu vos vejo, meu Jesus, eu vos vejo, meu Deus, eu vos vejo, meu Jesus, eu vos vejo, meu Jesus. Mão ta e? Eu vos vejo. Pela vida indolorosa. Eu vos vejo, meu Jesus, eu vos vejo, meu Jesus, eu te amo e me sinto, meu amor. Eu te amo, meu Deus. que mantém uma fantástica, posso descomporadamente invadir até os mais recontos de a sua vida. Senhor Jesus, contemplando o vosso desfujamento das vestes, notamos que a conexão digital não basta para lançar contas, não é capaz de unir a humanidade, devemos ter coragem de ir ao encontro do irmão, receba as barreiras, nós os pedimos Senhor, ajudai-nos a fazer das redes sociais, um ambiente de promoção do bem, do diálogo, da proximidade e do anúncio da verdade. Amém. Pai nosso que fecharem os céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu, e com o nosso de cada dia nos adaiúdio, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em redação, mas livrai-nos de uma hora. a hora da vida cheia em graça o Senhor e o povo. Que ele e o seu povo e graça em Deus, que ele e a altura do convosco de Jesus, Santa Maria, Mãe Deus, que o trai como nós pecadores, agora e a hora de nossa morte, amém. 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 Décima segunda estação, Jesus morre na cruz. Amém. 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 Meu Deus, meu Deus, por que me abandonar? Alguns dos que estavam ali perto, ouviu o que eles eram. Veja que eles estavam tomando por Elias. Alguém correu e eles oporam a esponja comunhada. Colocou uma ponta de uma barra e deu-lhe o que deu-lhe de venda. Fechais, vejamos que Elias retiraram. Então Jesus, de um forte grito, deixou-lhe o rei. Não lembro de um santuário, a voz foi duas partes, do alto a baixo. Ao ver que a vez tirada desse modo, o superior que estava ali antes dele vindo. Verdadeiramente, esse homem era o filho de Deus. Ao final de uma vez, ele me deixou nessa jogada batalha. Socorro a sensação, sobre as peças do pão e do rio, dores da terra e do trabalho humano. Ao final de uma vez, ele me deixou nessa jogada batalha. Ao final de uma vez, ele me deixou nesse momento, o homem da natureza. Então, quando eu amo a sua voz, eu amo a sua voz, eu amo a sua voz, eu amo a sua voz. Me damos também, que você pede o papo santíssimo. E com o rio de um pedra, só me deixou em poder. Então, eu me deixo em poder, a sua luz e a sua luz e a sua luz e a sua luz e a sua luz. Senhor Jesus Cristo, contemplando a vossa crucificação imóvel, desejamos que a vossa redenção toque a criação feia, renovando todas as dimensões humanas, sociais e ambientais. Ensinar-nos a cuidar de tudo o que existe. A buscar o bem comum, como meio para que as pessoas possam alcançar mais plenas e facilmente a própria perfeição. E assim que priorizar a nós como critérios da nossa concluída. Amém. 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 Décima terceira estação. Jesus é descido da cruz. O madeiro vos tiraram e a mãe vos entregaram com credor e com paixão com credor e com paixão Pela Virgem dolorosa Nossa Mãe tão piedosa Perdoai-me, meu Jesus Perdoai-me, meu Jesus Nós vos adoramos Senhor Jesus Cristo e vos bem-vizemos Porque pela Vossa Santa Cruz, feliz do mundo Já caíram atrás E era o dia da preparação E se adverta do sábado Por isso, José de Adematea Respeitava mesmo o sinistro sinérico Que também esperava o reino de Deus Dizendo-se de coragem Foi ao Pilato que pediu o corpo de Jesus Pilato admirou-se do que ele já estivesse morto Chamou então Cipulhão E perguntou-lhe de fato Jesus é assim Informando pelo Cipulhão Tempo ou ajuntou-lhe Pilato é a figura de uma autoridade Que esqueceu o compromisso com a verdade E se fez populista Ou seja, simiava apenas pelo ânimo da maioria Ao fim, não conseguiu corrigir seus termos Porém, o governante é chamado a denúncias Que torna impossível o encontro Procurando a convergência Pelo menos em alguns pontos Sabe escutar o ponto de vista do outro Facilitando um espaço a todos Com renúncias e paciência Um governante pode ajudar A criar aquele poliedro bom Onde todos encontram um lugar Nisto não resultam as negociações Difícil e econômico É algo mais É um intercâmbio de dons A favor do bem comum Parece uma utopia indígena Mas não podemos renunciar A este sublime objetivo Senhor Jesus Senhor Jesus Contemplando o nosso corpo no estilo da cruz Enxergamos as diversas situações humanas Que parecem ser solução Ainda mais quando consideradas à luz Em uma política mesquinha E fixada no interesse imediato Dá a enorme principalmente aos governantes A capacidade de testar a vida humana De forma mais integral Com amor preferencial aos teus últimos E assim a política se torna o lugar de promoção Amém 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 Amém. 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 Senhor Jesus, contemplando o vosso sepultamento, nós vos suplicamos, do mesmo modo como chamastes Lázaro para fora do sepulcro, libertai-nos das cadeias da arravança e da ignorância, e tornai-nos abertos ao diálogo, assim poderemos ir ao encontro do outro, nos voltando para fazer cada vez mais a nossa vontade, colocando em prazo o vosso mandamento de amar um ao outro, como vós nos amaste. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o nosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu, o pão nosso que cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que ofendem, não deixeis da inficação, mas lhe trai-nos de uma hora, Amém. 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 A cruz é sinal e reconhecimento da salvação dada por Deus por meio do Seu Filho, Jesus Cristo. Por isso, é um lema da vida. Nela resplandece a vida, a nossa vida, a vida divina que nos foi merecida por Cristo. Com os olhos fixos na cruz, que nós possamos fazer a nossa prece, para que nós possamos concluir a nossa misságua. O caminho que percorremos é lembrando a morte e a ressurreição de Cristo. A cruz é sinal e reconhecimento da salvação dada por Deus por meio do Seu Filho, Jesus Cristo. Com a mesma dignidade, pode recatá-te pela vida, morte e ressurreição de Vosso Filho, Jesus Cristo. E os tornastes filhos e filhas, são limitados no Espírito. Ajudai-me a interparecer a compreender o valor da amizade social. E a viver a beleza da fraternidade humana, aberta a todos. Para além dos nossos gostos, afetos e preferências. Em um caminho de verdadeira previdência e conversão. Inspirai-nos no renovado compromisso batismal, com a construção de um dos outros, de diálogo, justiça, igualdade e paz. Em um caminho de verdadeira previdência, com a vida de um dos outros, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a gente que é ofendido. Não me deixeis cair em tentação, mas levai-nos do mal. Amém. Água é Maria, cheia de graça, Senhor é nosso. Bendita a sua voz entre as mulheres. Bendita o fruto do vosso Mestre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. O Senhor nos abençoe, nos livre de todo o mal e nos conduz à vida eterna. Amém. E lembramos que amanhã, às nove horas, nós temos confissões individuais da Igreja Matriz e às sete horas da profissão dos cultos, seguindo o ofício da treta.